A metformina é o princípio ativo do glifage. Este medicamento é da classe das bigonidas e é um agente antidiabético de uso oral. Nesse vídeo, você vai aprender para que serve o glifage, como funciona, efeitos adversos, se emagrece e também qual o diferencial do glifage XR. Olá, aqui é a Aline, eu estou no décimo período do curso de farmácia, e se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais vídeos parecidos, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. O glifage associado ao regime alimentar é usado para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 ou tipo 1 e prevenção do diabetes mellitus tipo 2. Também é indicado na síndrome dos ovários policísticos. A metformina pode atuar reduzindo a produção de glicose hepática, aumentando a sensibilidade à insulina no músculo e também no retardo da absorção intestinal da glicose. Ela também faz uma leve redução dos níveis de colesterol LDL e dos triglicerídeos. É administrada na forma de comprimidos de 500 ou 850 miligramas ou 1 grama por via oral. Algumas das contraindicações são em casos de cetoacidose diabética, insuficiência renal, hepatopatia, uso opusível de álcool, enfermidades cardíacas ou respiratórias e gestação. Sobre as reações adversas, alguns dos efeitos colaterais são náusea, perda do apetite, gosto metálico na boca, dores de cabeça, diarreia e vômitos. Porém, são sintomas geralmente passageiros. A metformina não causa ganho de peso, contudo, também não é indicada para emagrecer, não devendo ser utilizada para essa finalidade. A perda de peso só vai ocorrer com a prática de hábitos saudáveis, alimentação balanceada e atividade física irregular. Se estiver procurando dicas de alimentação saudável para diabéticos, vou deixar aqui na descrição do vídeo um guia completo e gratuito para diabéticos e pré-diabéticos. Outra dúvida frequente é a diferença entre a glifade XR e a metformina. A única diferença é que a cápsula do XR tem uma nanotecnologia que libera o fórmaco gradativamente, ou seja, com liberação prolongada, e isso faz com que ocorra menos efeitos colaterais gastrointestinais. Muito obrigada e espero ter ajudado. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse.